Em algumas mulheres, eles aparecem por volta dos 35 anos. Outras têm mais sorte e só vão conhecê-los perto dos 50. Já sabem do que estou falando, né? Dos temidos fios brancos. Será que hoje a mulherada ainda prefere disfarçá-los ou tem quem queira assumir de vez o visual prateado, hein? Quando os cabelos brancos começam a aparecer, as pessoas logo pensam em colori-los, certo? Errado! Hoje em dia, celebridades como Mary Striep, Vera Holtz e Cassia Kiss Magro já viraram adeptas dos fios naturais. Mas a pergunta que não quer calar é o que as pessoas pensam deste assunto? É uma possibilidade. Porque tem uma beleza, assim... Eu já vi algumas senhoras puxando para o lilás, alguma coisa assim. É mais pela questão estética também, né? Há muitos anos, mas há uns dois eu comecei a disfarçar. Já pintei. Já pintei umas três vezes. É, né? Foi enganar, vamos dizer que eu estou velho. Bom, mas quem deseja manter os fios brancos precisa estar à par de uma série de cuidados. E quem vai falar para a gente é a Ana Paula. Conta tudo! Sim, os cuidados, né? Para nós mantermos um cabelo branco bonito e saudável, ao contrário do que as pessoas pensam. Todo mundo pensa assim que, tipo assim, vou deixar meus cabelos brancos e não vou precisar fazer nada. Vou deixar de ir ao cabeleireiro, vou deixar de comprar produtos com qualidade, vou deixar de fazer tratamentos, porque eu branco, vou deixar meu cabelo natural. Mas não é bem assim. Nós precisamos de um certo cuidado para manter esses cabelos brancos saudáveis. E um deles é a própria cor do branco. Então precisamos ter alguns cuidados. Lavar com xampus específicos acinzentados, para tirar aquele amarelo feio do branco. Fazer uma hidratação semanal. Usar reparadores com a base de óleos minerais, para dar um brilho no cabelo branco. Ter um bom xampu hidratante, porque o fio branco é um pouco mais grosso e ele se torna um pouquinho mais poroso. O corte é primordial para quem quer deixar um cabelo branco, para tirar aquela coisa assim do cabelo desleixado, do cabelo jogado. A comerciante Silvia aderiu ao estilo naturalmente e é fã de carteirinha dos seus fios brancos. Primeiro de tudo é que não dá trabalho. Pintar cabelo dá muito trabalho. Eu acho que tem que ter uma manutenção muito constante o tempo todo. Então eu decidi e acho bonito o cabelo branco. Eu acho muito bonito. Um cabelo branco com um belo corte, bem cuidado, eu acho fantástico. A pessoa fica elegante e fica diferente. Todo mundo quer ser diferente pintando, enquanto que branco fica mais diferente ainda. Assim como os cabelos brancos, os tingidos também não devem ser esquecidos e merecem cuidados específicos com produtos apropriados. Quando os fios brancos já são a maioria, o melhor, sem dúvida, é recorrer à tintura. Mas o tonalizante também pode ser útil, utilizado entre os retoques na raiz. O meu foco, o meu objetivo, assim, quando eu vou indicar, é algo, assim, mais confiável. Então que ela procure produtos que estão mais tempo no mercado. Então, assim, a dica fica essa. Você procure um profissional, curte do seu cabelo, se você quiser deixar o seu cabelo branco, mas que seja um branco tratado, um branco bonito, um branco fashion. E, se caso você ainda ache que não está em tempo de assumir, gosta de uma coloração, ou não vai assumir nunca, ótimo, continue colorindo, use as conexões, use e abuse da coloração, procure um bom profissional e cuide do seu cabelo. Porque também não é só colocar uma tinta sem cuidado nenhum. Cuide do seu cabelo, é importante. Tchau, tchau.